Se você também pensa que xadrez só combina com frio, festa junina e agropecuária, tá muito enganada. Nas mais diferentes versões e cores, o xadrez pode ir pra balada, uma festa chique, ao supermercado, ao happy hour com amigos e onde mais você quiser. Tem xadrez preto e branco clássico, o colorido, com quadrados largos ou com listas fininhas e vai bem em qualquer peça do guarda-roupa. Saia, calça, vestido, blusas. A Juliana é consultora de imagem e estilo e separou cinco looks pra te inspirar. Hoje a moda é você usar aquilo que te representa, então o xadrez pode ser usado durante toda a época do ano. Eu falo que o xadrez é o animal print, é a peça atemporal, você pode usar onde você for. O que a gente tem que fazer? Só basta a gente se conhecer, trabalhar o nosso autoconhecimento, trabalhar o nosso estilo, que é quem nós somos em forma de aparência e se jogar. O primeiro é sexy, com decote, fenda e justinho no corpo. E olha como a saia com blusinha lisa e tênis deixaram o visual despojado, esportivo. Também vale ser criativa e misturar estampas diferentes de xadrez no mesmo look. E olha só nos pés, estampa de oncinha. Tem ainda o tradicional xadrez colorido com saia longa, clássico. Ou esse visual romântico, com sandália delicada e tiara nos cabelos. A gente acabou de ver a Cíntia vestindo essa roupa, mas com uns detalhezinhos diferentes, viu? E que deram um outro tchan, a gente pode dizer assim, pro look. De o que que aconteceu aqui, né? É a mágica. Onde a gente fala, Mônica, a gente não precisa trocar a peça. É só trocar os acessórios que a gente tem um novo estilo. De um estilo romântico, a gente trouxe um estilo mais dramático, mais western. Com essa botinha que é super tendência, mas é aquela bota que é uma tendência atemporal. Pode ficar no guarda-roupa por muito tempo. Vamos mostrar como é que ela tava antes. A gente tem a imagem aí da Cíntia. Tava toda romântica, meiga, delicada, com a bolsinha transversal. Nós temos a tiarinha, né? Super romântico. A bolsinha fazendo combinadinho, que as pessoas românticas adoram. Esse estilo romântico adora combinar. Sandalinha delicada, dourada, rasteirinha. Então, um look super confortável e romântico. E agora, olha só a mudança, né? Cíntia, o que achou da mudança aí? Em que ocasião você usaria aquela combinação e agora essa aí? Com bota, a bolsa preta, mas dramática. Dramática é exatamente o adjetivo que eu colocaria aqui. Eu usaria esse conjunto da forma que está pra uma festa junina bem estilosa, assim. E um almoço de sábado, domingo, um passeio com a família, um detalhe mais suave e sofisticado ao mesmo tempo. E a rasteirinha... A rasteirinha ali, com aquela composição que a gente tinha feito anteriormente, né? Pra ficar mais leve, mais romântica mesmo. Exatamente, romântica, delicada. A Cíntia, que se sentia insegura na hora de combinar peças em xadrez, amou as dicas. A gente fica muito preso ao festa junina, ao country, né? E aí a gente desmistifica essas coisas. E agora, serviu aí como um pontapé pra você saber como combinar melhor e saber que pode usar o xadrez a qualquer hora, em qualquer outra coisa. Com certeza, acho que tira o medo, né? Dá uma segurança e a gente vai ser feliz na moda, aproveitando o ano inteiro. Bruno garante que o xadrez não sai de moda. E não é sinônimo apenas de frio e inverno, não. Segundo ele, o xadrez vai marcar presença também no próximo verão. Já chegou pra nós vestidos no linho, crópedes no linho e com estampa xadrez, porém em tons mais claros, tons nudes, bege, rosê. Ou seja, xadrez não é só sinônimo de frio, né? Não, claro que não. O xadrez continua com tudo no verão.